A Bé Maria É, no Rendes na rua mais um dia Terça-feira de manhã A caminho hoje do Kaique A escola municipal aqui da cidade de Aracora Lá no Vale do Sol Dizem que o molecada lá tá na expectativa Vamos ver, hoje vai ter filmagem da TV também A gente também tá ansioso pra tocar lá Vamos ver o que vai dar Falei com ela Onde errou o caminho, cara Bom, galera O nosso contato com os fãs É um contato bem próximo e fiel Porque quando a gente chega nas escolas Muita gente conhece a Bona Noënges E muita gente não conhece Nós estamos aqui no Kaique hoje E tá demais, cara Olha essa galera aqui, ó Pra lá, pra lá Da IPTV aqui, David Leme E vários datilogos Mas depois que a gente faz a nossa apresentação A gente faz um bate-papo muito interessante com eles A sua importância da pintura musical A gente faz a distribuição do nosso material Aí com o material na mão Aí eles começam a perceber a proporção que a banda Noënges conseguiu atingir em tão pouco tempo Isso pra gente é coisa mais prazerosa que temos O que nos dá é combustível pra continuar tocando Esse contato carinhoso com o público Eles reconhecerem o nosso trabalho E a gente reconhecer que eles realmente estão curtindo aquilo que a gente tá fazendo É muito verdadeiro o que a gente faz Então a tendência é essa Que a gente sempre continue melhorando Aprimorando Pra poder sempre estar próximo dessa galera Que pra gente é coisa mais gratificante Que pra gente é coisa mais gratificante